Queria ressaltar agora também mais dois estudos que foram apresentados na sessão oral de câncer de pulmão localizado no comitê avançado, dois estudos de neuroadjuvância. O primeiro estudo que mostrou resultados animadores com o dotezo de zumabe, mais uma imunoterapia em pacientes com o comitê avançados. Foram resultados ainda dados precoces, mas com certeza a gente sabe que nos próximos congressos vão vir dados mais maduros para a gente poder usar essa droga nesses pacientes. E um outro estudo chamado Neostar, que foi um estudo também em pacientes localmente avançados, câncer de pulmão 3A e 3B, que usou hipnivo e avaliou nesse estudo, que era fase 2 ainda, o grupo do MD Anderson, avaliou a taxa de resposta patológica completa nos pacientes submetidos à terapia neuroadvance. A taxa de resposta patológica foi de mais ou menos 7 a 8%, mas também a taxa de resposta não completa, mas a que eles consideram a taxa de resposta patológica mágica foi de aproximadamente 24% na peça cirúrgica desses pacientes, que são sublições cometidas à lobectomia. e mostrando a gente está bem animador também para essa estratégia de usar hipnivo, que a gente sabe que a gente já usa em outros tumores, como câncer de rim e melanoma, mostrando para a gente que pacientes com doença volumosa podem se beneficiar também nessa estratégia de imunoterapia combinada. Muito obrigado!